Nas mensagens, o golpista tenta se passar por um amigo. O objetivo é conseguir dinheiro. Ele pede R$ 1.500 e insiste que o depósito seja feito. Fernando foi só uma das vítimas. Ao mesmo tempo, o estelionatário aplicava o golpe em 10 pessoas de um mesmo grupo de amigos. Ele insistiu por várias vezes para fazer essa transferência. Nós fomos caindo até então, até por volta das oito e pouco da noite, quase nove, onde o proprietário do WhatsApp conseguiu restabelecer seu número para comunicar às pessoas que estava se tratando de um golpe. O golpe aconteceu na cidade de Bonfinópolis, que fica a 24 quilômetros de Goiânia. As vítimas escolhidas foram empresários e vereadores da cidade. Crimes assim são mais comuns do que se imagina. O criminoso consegue o WhatsApp e toda a agenda da vítima, inclusive com o número e foto de perfil. Depois, aplica os golpes. Mas um recurso simples do próprio aplicativo pode proteger possíveis vítimas. O que nós temos de orientação para prevenir as vítimas é que elas acionem a verificação em duas etapas, em todas as suas redes sociais e e-mail, porque assim ela estará mais protegida contra esses golpes.